Oi, bom dia Camilinha! Estou aqui para mostrar para vocês, na hora da alegria, mais um tutorial de como trabalhar com arte nas crianças nas férias. Hoje vamos fazer uma técnica de impressão onde todo mundo tem esse material em casa, tá certo? Então utilizaremos tinta guache, pincéis, papel e folhas para fazer essa técnica de impressão. As crianças adoram, é um trabalho bem lúdico e didático, muito bom para as crianças. Então vamos dar início, tá? Pegamos a tinta, ok? Passamos na folha. Vamos pegar outra cor para ficar bem colorido, tá? Então trabalho com essas duas cores, né? E a partir da folha com a tinta, vamos fazer a impressão, certo? É um trabalho muito legal e todas as crianças amam fazer. Tira com cuidado. Depois de impressão, esse é o resultado final, tá? Tira com a monitor da folha com a tinta, vou dar no ar. É, como eu vejo uma Kennedy, superiça. É uma construção, tá? Tchau, Komi!